Quando comecei, passava mó dificuldade E lá em casa, era fora de realidade É revoltante, eu sei, sente o gosto do veneno Até meus 13 anos de idade não tinha banheiro E lá em casa, as paredes eram de madeira Lembro como fosse agora, quando abri a geladeira Não tinha nada pra comer e a barriga vazia Acho que posso conseguir aguentar por mais alguns dias Mas amanhã eu vou pra escola e como na merenda Sábado e domingo é difícil, mas a gente aguenta Mas a fome não é nada em relação ao principal Nunca entendi porque nunca tive uma família normal Minha mãe, meu pai trabalhando, eu e meu irmão na escola Minha irmã mais velha na faculdade Mas a vida é foda Tudo ao contrário, meu destino aconteceu Mas entreguei tudo isso nas mãos de Deus E hoje estou aqui, passando adiante Cantando minha história em cima do batidão do funk Muito obrigado, atenção de todos vocês O resto dessa história venho cantar outra vez Mais uma coisa eu tenho a dizer Nunca desista de verdade, por quê? Eu sou vencedor na porra do bagulho Eu sou faqueiro sim E disso me orgulho Levo no peito A cicatriz do preconceito Quem não é, mete o pé E quem é, vai ao meu respeito Eu sou vencedor na porra do bagulho Eu sou faqueiro sim E disso me orgulho Levo no peito A cicatriz do preconceito Quem não é, mete o pé E quem é, vai ao meu respeito E é por isso que eu estou promovendo a guerra dos funkeiros O que significa isso aí? Segura aí DJ Tem muita gente preconceituosa, certo? Que oprime o nosso estilo de vida, certo? Eu sou funkeiro, todo mundo aqui é funkeiro, certo? Então tem muita vida envolvida nesse meio, certo? E tem muita gente que faz chacota, tá ligado? Porque nós é funkeiro, nós é favelado, não tem onde morar Certo irmão? Mas aí, minha agenda, graças a Deus, tá lotada de lugares de classe A, certo? Então não é só favelado que curte funk, certo? Pessoas de classe média, classe alta, classe baixa, curte funk Porque funk é cultura sim Então essa é a guerra dos funkeiros Quem tá envolvido, levanta a mão pro alto E assim que é, rapaz Se liga só nessa mina que tá de vermelho Que que tá, que que tá, que tá Entrou na mente, abalou estrutura Acelerou meu coração, me levou à loucura Quem não gosta de funk, mete o pé Porque eu vou ficar A festa começou e não tem hora pra acabar Sai do chão, quem ama o funk? Vem pro baile funk, desafia o abatilho e amante Traz aquele papo de cem E aquele cordão adiante Que chama as amigas e os amigos É certeza que o baile vai ferver Quando elas descem até o chão Nas ficassos suave Demorou pode vir, vem Dica vitiva ou de mil e cem Ao de corão, doze cabona, perfume botado Não tem pra ninguém, dá pra ouvir o que a sua olho se ilude Invencioso não arruma nada E o cordão que brilha com as luzes Quando mais tu me beija, minha estrela destaca Demorou pode vir, vem Dica vitiva ou de mil e cem Ao de corão, doze cabona, atuante é cheiroso também Quando nós chegamos na balada De uic e adibu é a vontade Olha a VIP tá reservada Pro vão de gatão de caldo Uma só na mente deixa repetindo Só pra ver no que acontece Se os olhos vermelharem, tu vê colorido É a brisa que aparece No pancadão do da leste Vem, 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 vem De R.C. ou de Ornette Ao de corão, doze cabana No camarote, é o uic e o redbull Marou a vontade Os moleques chegam e tá falando o fluxo bem É que nós quebrantagem Vem, o som estalando no carro E todas bandes da hora Vem o naipe do mano que tá no piloto E fala que ele é foda Tudo que elas querem é sensação de poder Então dá pra ela Aparentemente nós é vói Mas nós veio da favela Metendo uma mala de lupa da Oakley Quando falta uma machine Tipo as roupinhas de prão Então fica o convite Vem, o pai de funk Desafia o batido e a mancha Faz aquele barco sem E aquele cordão adiante Já chamei os amigos e as amigas Essas vezes é que o baile vai ferver Quando elas descem até o chão Nós fica sussu a ver Vem, pro baile funk Hoje não tem pra ninguém Tá tudo liberado É só nota de cem Neném, o DJ que tá tocando A galera tá dançando O clima envolvente Vem, 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 vem Vem, pro baile funk Hoje não tem pra ninguém Tá tudo liberado É só nota de cem Neném, o DJ que tá tocando A galera tá dançando O clima diferente Geral se empolgando Chama, vem, pro baile funk Sai do chão quem é o fã Se liga só nessa mina Que tá de vermelho A DJ e o Wilton Tamo junto Acessem já www.mundodofunk.com Seu mundo é aqui Vem, vem, vem Quem é essa menina de vermelho Eu vim pro baile só pra ver Ela, rebolando até o chão Usa Dolce Cabana Agrificar Ela tem grana pra gastar Ela, também usa Lu e Viva Ela, também usa Lu e Viva Ela gosta de par Gosta de balado Principalmente de caçar dinheiro Vai pro Guarujá, roste ao Veramá Cobacabana, Rio de Janeiro Ela tem um quartal sem limite Combra Xandão em folga de Camaro Põe a sandália da Diador Quem é o meu mal? Ela mete mala de clipe botada, perfume chuan-chu Unha desenhada, ela é top de linha, band de elegância e camurro Acho que eu tô ficando louco, ela tá olhando pra mim Se tiver solteira, vem que vem, que eu garanto que tu vai ser feliz Sente o ronco, tá em um, não tô querendo me mostrar Mas sabe como é, se tô a pé, quem vai olhar quem é Essa menina de vermelho, eu vim pro baile só pra ver Ela, rebolando até o chão, usador de cabana, titicara Ela tem grana pra gastar Ela, também usa Luiz e Tom, quem é essa menina de vermelho Eu vim pro baile só pra ver Ela, rebolando até o chão, usador de cabana, titicara Ela tem grana pra gastar Ela, também usa Luiz e Tom Quem é essa menina de vermelho, eu vim pro baile só pra ver Ela, rebolando até o chão, usador de cabana, titicara Ela tem grana pra gastar Ela, também usa Luiz e Tom, quem é essa menina de vermelho Tem gente que eu gosto Ela gosta de pé, gosta de balado Principalmente de caça, dinheiro Vai pro Guarujá, Rostal, Veramar Cobra, cabana, Rio de Janeiro Ela tem um quartal sem limite Combra chandão em folga de camargo Põe a sandália da Diador Que eu me amarro Ela mete mala de quinto, botada Perfume, tchum, tchum Unha desenhada, ela é top de linha Band de elegância e camurro Acho que eu tô ficando louco Ela tá olhando pra mim Se tiver solteira, vem, tu vem Que eu garanto que tu vai ser feliz Sente o ronco, daí um Não tô querendo me mostrar Mas sabe como é, se eu tô a pé Quem vai olhar quem é Essa menina de vermelho Eu vim pro baile só pra ver Ela Rebolando até o chão Usado de cabana, criticar Ela tem grana pra gastar Ela Também usa luz e tom Quem é essa menina de vermelho Eu vim pro baile só pra ver Ela Rebolando até o chão Usado de cabana, criticar Ela tem grana pra gastar Ela Também usa luz e tom Quem é essa menina de vermelho Eu vim pro baile só pra ver Ela Rebolando até o chão Usado de cabana, criticar Ela tem grana pra gastar Ela Também usa luz e tom Acesse já www.mundodofunk.com Seu mundo é aqui Vem 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 Palma autenticamente bolador, MMC da Leste Levanta a mão pro alto, levanta a mão pro alto Quebra tipo 5x7 É o melhor de São Paulo Joga, joga, o fuzil pro alto, diz caecas contra o trinta Joga bomba, bomba, explode os meme, vira purpurina Porque o bonde é só, é só os cabulosos Só malandro, boladão e vilão periguloso Agindo pra mente, copulando, tutão, Marcelinho e o bode Fornecendo as peças, tu sabe quem é louco Da zona norte é o Godoy E da zona oeste também dá presente, o neguinho, o dedê Tem três manos, a moca que está na cena, mas não posso dizer O dia não vai, creme, se dá leste pra poder se inspirar Ouvindo a apologia pra ter disposição na hora de atirar Porque o bonde é só, é só os cabulosos São malandro, boladão e vilão periguloso Hoje o uísque é de fuga, com fumação na mente Partimos pra cela, nós se arriscamos Nada de cem, porque, 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 vale a pena Na rota de fuga tem duas honestas, nas duas honestas Tem pilotuzica, nos pilotuzica tem a Juliette Nada da Juliette, sangue de fuga Somente quem é Quem tá fora quer entrar, quem tá dentro quer sair Faz justiça e liberdade, vamos que vamos até o fim Nós tapica e o homem, o de rouba de quem tem Nós entra caços malote e nunca fere o refém Mas entre nós e o homem, o de tem uma diferença Ele assalta, dia que fecha, nós usa ponto 40 E entre nós e o homem, o de tem uma semelhança Porque nós vamos lidar pros pobres e também pras crianças Mas é claro, nós tiramos qualquer para sobreviver Eu também quero uma honete, um mal de deter Eu também faço parte dessa quadrilha O meu papel, vou falar fora Eu não entro e nem pego na festa Porque eu fico na trilha sonora Porque a palavra tem poder Então sente a potência do que eu vou dizer Minhas palavras valem por um tiro Minha rima é uma rajada de PT Por isso que eu venho mandando assim Violentamente mandando É o melhor de São Paulo Automaticamente bolado MC da Leste Levanta a mão pro alto Quebra-te com 5-7 Levanta a mão pro alto Levanta a mão pro alto Vai, 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 vai Levanta a mão pro alto Quebra-te com 5-7 Levanta a mão Se quer funk de verdade, funkmix.tk Em teu olhar, meu destino, hoje é como eu quis Você me fez amar, me ensinou a ser feliz As horas mais difíceis me ajudou a superar Meu anjo protetor, obrigado por estar ao meu lado Quando mais me sentia fraco, te dou o teu valor Estou recompensado, a Deus agradeço, já é como eu queria Tenho você pra me abraçar em uma noite fria Minha estrutura, meu dia é você e só você A cada dia mais e mais não posso te perder Muitos problemas superados, outros virão pela frente Pois terei minha recompensa, mas às vezes nem sempre será tão fácil Mas prometo, estarei sempre aqui Enfrentarei, sei que você faria o mesmo por mim Meus pensamentos mudaram quando aprendi a amar Não é segredo, se percebe vendo bem meu olhar Jamais farei algo que possa nos deixar separado Algum sentou em vão, o amor falou mais alto Já provei que te amo e não me canso em dizer A vida não é tão boa assim, ela não tem você Vou lutar, vou lutar, jamais vou desistir Te dou o céu, te dou o mundo todo pra te ver feliz O que faço por você? Eu sou correspondido, em dobro ou três vezes mais te faço um pedido Continue sempre assim, dando orgulho pra mim A nossa história de amor vai ter final feliz Foi bom ficar ao seu lado, esse é o fim do nosso namoro Adeus, aliança de prato, bem-vinda aliança de ouro O que passou, passou, passado é pra esquecer eternamente Erika, eu amo você em teu olhar E meu destino hoje é como eu quis Você me fez amar, me ensinou a ser feliz As horas mais difíceis me ajudou a superar Meu anjo protetor Obrigado por estar ao meu lado Quando mais me sentia fraco Te dou o teu valor Estou recompensado Adeus, agradeço Hoje é como eu queria Tenho você pra me abraçar em uma noite fria Adeus, agradeço Amor, vou te dizer Eternamente Erika, eu amo você O que leva o menino à vida do crime Em falta de opção Uma grande ilusão Plantando na boca pra virar patrão Aos 23 anos de idade Assumiu a gerência por eficiência E se arriscando ganhou experiência Sua mãe decepcionada Não sabe o que faz Mas já é conformada com o acontecido E disse Ô meu filho Não faça mais isso Pelo amor de Deus Não me faça passar por onde não preciso Siga o meu exemplo Sou trabalhadora Mas infelizmente não fiz faculdade Foi dias e noites Lutando e lutando Mas tudo que tenho com dignidade Ai que saudade Daquele menino correndo Sorrindo com os olhos Cheio de felicidade Que decepção Meu filho, o grave cante Não é como antes Hoje em seus olhos Só vejo maldade Lembro como fosse Agora um menino Pequeno, curtinho Moreno, correndo na rua E jogando bola Com o tempo ele foi crescendo E se envolvendo com os elementos Que sempre ficava na porta da escola E sua mãe Com preocupação Não disse Se vão com grande aberto no seu coração Agora você tem sua cabeça E nunca se esqueça Dos meus conselhos Me faça passar por onde eu mereça E dê muito orgulho pra mim Porque eu amo você E a cada dia Mais você é a madureza Mais que cabeça fraca Foi indo de embalo Nessa vida louca E começou a usar droga Na escola Cabe, lava a aula Pra dar um rolê Com a baseada Essa era a sua vida agora Se afundou no mundo Do vício Individada Até o pescoço Não pagou desde o início Sem condição E comissão Hoje nada é mais como antes Virou o discurso pra sua coroa Depois que virou traficante Meu Deus Ai que saudade Daquele menino correndo Sorrindo com os olhos Cheio de felicidade Sem decepção Meu filho, o traficante Não é como antes Hoje em seus olhos Eu só vejo maldade Ai que saudade Daquele menino correndo Sorrindo com os olhos Cheio de felicidade E decepção Meu filho, o traficante Não é como antes Hoje em seus olhos Eu só vejo maldade Filho, não se afunde Na vida bandida Que não tem saída Você nem família Com Deus Os outros Você tem que aprender Infelizmente é realidade Estou me preparando Para o pior Você pode ser preso Ou pode morrer Eu não quero ser o mal Se calma O meu conselho Para lá Pra pensar Porque amanhã Pode ser a tarde Só imaginando Já me sinto mal Por onde você era Eu tenho muita maldade Como eu queria voltar No tempo Vendo suas fotos Daquele menino Eu sinto saudade Meu Deus Ai que saudade Daquele menino Correndo Sorrindo com os olhos Cheios de felicidade Que decepção Meu filho, o traficante Não é como antes Hoje em seus olhos Eu só vejo maldade Ai que saudade Daquele menino Correndo Sorrindo com os olhos Cheios de felicidade Que decepção Meu filho, o traficante Não é como antes Hoje em seus olhos Eu só vejo maldade Eu fiz o que pude Eu fiz minha parte Somente eu sou guia Assim é a vida Eu te entrego Nas mãos de Deus O destino aconteceu Era noite dublada Uma moto Dois caras chegaram Atirando um zepelo Danada Meu Deus Ai que saudade Daquele menino Correndo Sorrindo com os olhos Cheios de felicidade Ficando pulando Jogando bola Nas pedras Empinando Para a laje Ai que saudade Daquele menino Correndo Sorrindo com os olhos Cheios de felicidade Que decepção Mais uma mãe que chora Na chuva se molha Abraçando o seu filho Verde ele ir embora Ai meu Deus Ai que saudade Que saudade A vida do crime Não compensa Para e pensa 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 E aí galera Lágrima de sorrimento Rola dentro de mim Por alguém que não merece Me ver sorrendo assim Vou mudar a minha vida A partir deste momento Vou ser forte e lutar Da fim em meu sofrimento Pois cansei de ser brinquedo Em tuas mãos Dessa vez não vou mudar A minha opinião Me entreguei no teu jogo Sem pensar em nada Foi tarde quando percebi Minha atitude E nada triste Quando quem mais você ama Quer te enganar Com outro alguém Que por acaso Um dia já Confiou sua amizade E te defendeu Mas entrego tudo isso Nas mãos de Deus Eu jurei te amar Por toda minha vida Meu senso é de um sentido Não tenho mais nada Após aquele dia Você era meu anjo Protetor Mas me enganei Quando resolvi te amar Eu errei Lágrima de sorrimento Rolam dentro de mim Por alguém que não merece Me ver sofrendo assim Vou mudar a minha vida A partir deste momento Você pode me lutar Da fim em meu sofrimento Pois cansei de ser brinquedo Em tuas mãos Dessa vez não vou mudar A minha opinião Me entreguei no teu jogo Sem pensar em nada Foi tarde quando percebi Minha atitude errada Triste quando quem mais você ama Quer te enganar Com outro alguém que por acaso Um dia já confiou Tua amizade E te defendeu Mas entrego tudo isso Nas mãos de Deus Eu jurei te amar Por toda minha vida Meus sonhos perderam sentido Não tenho mais nada Após aquele dia Você era meu anjo Protetor Mas me enganei Quando resolvi te amar Eu errei Eu errei Eu errei Eu errei Valeu! Chegamos de casa Roubamos a cena E X35 não der pra ninguém Der pra ninguém Na frente do baile Tirando de giro Um de ornete Outro de mil e cem Mil e cem A bandita olhou E meia dane A novinha bisco de Mercedes-Benz A morena chonou E de Camaro Loira falou Eu vou Então vem Que o baile vai ser bom Tudo liberar Baladinha de batão Três nota de cem Diga a luta é também Nota de cem Diga a luta é também Olha o negão Vai pedir elegante E é só chamar Que ela vem Olha como ela vem Pro baile funk Carolina Herrera Já de amare Sandália agatada Luiz e tom Põe mais açúcar Ou tá bom De dia a de ornete Sai com as amigas Puxa o melhor susto E disse aí Final de semana Tarde cabitiva E ela só pensa Em se divertir Uma novinha estilosa Menina da moda Tá na minha mira Não vai escapar Ela piscou pro nego Caiu na minha isca de cem Chamei ela pra dançar Tá chegando a hora De você revolar Já tá vendo a minha Você vai se apaixonar Hoje vai ter festa lá No meu apê Já chamei as amigas Só tá faltando você Tá chegando a hora De você revolar Já tá vendo a minha Você vai se apaixonar Hoje vai ter festa lá No meu apê Já chamei as amigas Só tá faltando você Quando der meia-noite Dá um toque no cara Que nós vamos te buscar De mil e cem Na bandida, na olho E me agone A novinha Viscou de Mercedes-Benz A morena chamou E de Camaro Loira falou eu vou Mil e cem A bandida, na olho E me agone A novinha Viscou de Mercedes-Benz A morena chamou E de Camaro Loira falou eu vou Quando der meia-noite Não toque no cara Que nós vamos te buscar DJ aumenta o som Porque hoje é dia de baile Eu vou que vou DJ aumenta o som Porque hoje é dia de baile Eu vou que vou Eu vou que vou Me diz aonde Toca o funk Que quer pra lá Que eu vou que vou Eu vou que vou Bebendo um Red Bull Misturado com o Absolute A hora de hora de ver Vem no puto Eu vou lover Two and two É um perfume No rolê pela quebrada De urnete ou de mil e cem Vem com nós Que tu passa bem Onde eu passo com ela Todo só Ainda fala que essa é foda Sendo a beca do ronco do motor Tudo 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 Nossa No mais antes nós tá na zona leste Em sentido a zona sul Vem com nós que é vida Bandida novinha Que eu garanto pra tu A vida que você sempre quis Se se amarra e comprar E ser feliz Teu cabelo mais lindo do baile Um piscis de ouro no nariz Que combina com os cordão Olha o nome e a condição O nome dela novinha Só de nome é o cipão Vem trajada de Paulo Frey Olha os termos que esplendem As novinhas e fãs Que gostam de um funk Fica aberto o convite Eu vou que vou Eu vou que vou Me diz aonde toca funk Que é pra lá Que eu vou que vou Eu vou que vou Eu vou que vou Bebendo um Red Bull Misturado com o Absolute Não olhei pela quebrada De ornete ou de mil e cem Vem com nós que tu passa bem Onde eu passo com ela tudo só Ainda fala que essa é foda Sem a beca do ronco do motor Tudo tudo Nossa No mais antes nós tá na zona leste Em sentido a zona sul Vem com nós que é vida bandida novinha Que eu garanto pra tu A vida que você sempre quis Se se amar e comprar e ser feliz Que é o cabelo mais lindo do baile Um piscis de ouro no nariz Que combina com os cordão Olha o nome e a condição O nome dela novinha Só de nome é o ciprão Vem grajada de Paulo Play Olha os terroes, bruxos, bruxos As novinhas ciprão que gostam de um funk Fica aberto o convite Eu vou que vou Eu vou que vou Me diz aonde toca funk Que é pra lá que eu vou que vou Eu vou que vou Eu vou que vou O que foi Tchau, tchau, tchau E ainda novinha, atrás do cifrão Sinta-se à vontade e desce até o chão Tego, tengo, tem condição, já vou assistir no patrão Cortamos vários cordão Entre a lata e o ouro Vai ser ouro, as mina pegam fogo No nego do toro, eu acelerei Minha mil e cem, já te conquistei Eu sei, eu sei To de Armani, Nike, Brooks, Shield Passante da Tchau na área VIP Radibu e o Whisky Radibu e o Whisky Tem Radibu Tem Radibu Os menino é mais mais Vem gatinha, vem pro baile fã E ainda novinha, atrás do cifrão Sinta-se à vontade e desce até o chão Tego, tengo, tem condição, já vou assistir no patrão Cortamos vários cordão Entre a lata e o ouro Vai ser ouro, as mina pegam fogo No nego do toro, eu acelerei Minha mil e cem, já te conquistei Eu sei, eu sei To de Armani, Nike, Brooks, Shield Passante da Tchau na área VIP Radibu e o Whisky Radibu e o Whisky Tem Radibu Tem Radibu Eu queria alguém pra me amar Pra me abraçar Nas horas difíceis Abandonado e revoltado Acima de tudo Estou sozinho no mundo Eu sei O dia ser diferente A gente nem sempre teria um banho melhor Mas com pouco me agrado Desoperizado E me lembrei do pior Momento da minha vida Esquina em pina Procurando Alimentou Há seis anos Jogado a estraça Dormindo na praça Quanto tempo mais aguento Não tive infância Tenho adolescência Mas tenho experiência E eu sei me virar Por que Deus foi tão duro comigo? Eu não tenho amigo Queria tanto mal Pra ser sincero Eu já pensei em roubar Pra me alimentar É tão e faça fome Nas horas vagas Consumia droga Alucinado por horas Que nem lembrava meu nome Sem estrutura Sem mãe Nem pai Eu já sofri demais Sempre desamparado A depressão Dormiu meu coração Me levantei no chão E cresci revocado Muitos tem tudo E não dá valor O principal é o amor Sem ele não tem felicidade Não quero carro Dinheiro e nem moto Não preciso e nem gosto Essa é a realidade Eu queria alguém Pra me amar Pra me abraçar Nas horas difíceis Abandonado e eu voltado Estou acima de tudo Estou sozinho no mundo Eu queria alguém Pra me amar Pra me abraçar Nas horas difíceis Abandonado e eu voltado Estou acima de tudo Estou sozinho no mundo Eu não desejo pra ninguém Só Deus E eu que sei Tudo o que eu sofri Já ouvi falar de amor Mas só conheço a dor Foi isso que eu aprendi Eu queria ter uma escola Amigos pra jogar bola E todo dia almoçar De uma família Que me amasse demais Ser uma mãe Um pai Pra não me abandonar Eu queria alguém Pra me amar Pra me abraçar Nas horas difíceis Abandonado e eu voltado Acima de tudo Estou sozinho no mundo Estou sozinho no mundo Estou sozinho no mundo Estou sozinho no mundo De R.I.E.R. pra baixada litoral Com os meninos do tronco da capital Diz que com Edipo garanto Que não te faz mal Vem, 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 vem Vem, vem, vem Sussurra, vê Qualquer vida é só chama No meu ID Chamas, amiga, que hoje o baile vai beber Minhas preliminares vão selar No meu A.P.A. A.P.A. Aperitivo, já servido e a mesa já tá lotada Tem Big Epo, camarão de sete balas É o funk que balança o corpo dessa mulherada Então vem, se toca funk também tem nota de cem Vende camarão, áudio, Mercedes-Benz Se preferir, vende R&C ou Citroën Vem que tem, estrala o dedo que ela vem Se toca funk também tem nota de cem Vende camarão, áudio, Mercedes-Benz Se preferir, vende R&C ou Citroën Chama, vem, chama, vem, chama de camarão Tech, level, Red Bull, nota de cem É só estralar o dedinho que ela vem Pesada de Iron Man, Brookfield, Paulo Frey Vai, 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 que tá aí Vai, vai, que tá aí willa, vai, que tá aí Vai, 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 vai... Olha aí! Não conhece o melhor do que eles vão falar, agora vai conhecer A produção em uma MPC, DJ KBHG Imigas loucuras, o uísque é de burro Elva venenosa, me deixou sussurro a ver Na nave pulada, um beck bem boladinho Tô pra disfarçar o olho vermelho, põe a lupa com o ozinho Tô na onda do funk, de sérgio, caraca, recolo feio Books, books, fio de sádio, walkie, emp, hop, glória Em neblina na média, o pobre louco me deu um beirinho Se você é aquilo, tá ligado tudo que eu digo Cario, pra nós foi de cem gramas, meio mil Ótimo, mais do que lasanha Hoje comprei uma baranga de chavei E rolei na seda mentolada Gosto muito, meu Deus a ver Maria Deu mó problema pra rolar, vela de sete dias Gosto mais do que lasanha Hoje comprei uma baranga de chavei E rolei na seda mentolada Gosto muito, meu Deus a ver Maria Deu mó problema pra rolar, vela de sete dias Energético é Red Bull, o uísque é absoluto Colute, animais de estimação, ela gosta de amane Alfilar em Brooks, Brooks, fio de sádio, walkie, limpe e reserva Chá é cidreira, camomila e venenosa erva É chá do pão, de qualidade é erva fina Fumo na boa só pra pegar as meninas Fuma, 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 folha de bananeira Fuma na boa só de brincadeira Fuma, 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 folha de bananeira Fuma na boa só de brincadeira Quero deixar bem claro Gosto mais do que lasanha Hoje comprei uma baranga de chavei E rolei na seda mentolada Gosto muito, meu Deus a ver Maria Deu mó problema pra rolar, vela de sete dias Isso aqui é reggae, isso aqui é funk e reggae Da leste, Yoshi, o Yoshi da leste Tanto faz, nós tamo junto e misturado Se você gosta, vem com nós, fuma, meu aliado Mas sentado na areia, olhando pro mar, eu fiquei de aquilim Repeti sobre as minhas ideias e queimei o mar do Bodin Na vibe bolada do som, curtindo a amarela, eu fico à vontade E a tanta de placa da terra que sempre me deixa suave Cabeça feita na escola pro funk Uma disco na rocha bem cobre Ao filar e à reserva e o perfume é armário E o zóio fica vermelho Põe a juju pra disfarçar Ninguém precisa saber que tu curte legalizar A xixada ou mentolada Queima até chegar à volta É o Yoshi da leste, gosta mais do que lasanha Hoje comprei uma paranga de chave e rolei na seda mentolada Gosto muito, meu Deus, a ver Maria Deu mó problema pra rolar vela de sete dias Gosto mais do que lasanha Hoje comprei uma paranga de chave e rolei na seda mentolada Gosto muito, meu Deus, a ver Maria Deu mó problema pra rolar vela de sete dias O melhor DJ de São Paulo, você sabe que é bom Tenta com nós fazer fumaça no mundo do funk.com O mundo do funk.com Nós, 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 nós fuma, fuma, nunca acaba, maloqueiro sem limite Chega em casa na cara de pau e fala que tá com condutivite Mas desculpa de aleijar da amuleta Bancada é levar um cego pro cinema Pra bolar vela de sete dias Deu mó problema e depois de bolado virou fumaça Subiu pra tuca na quadra puxada Meu mano, eu juro que eu vi a Xuxa Sente o cheiro, fica na paz, garanto ser interessante Na quinta puxada vi a Lady Gaga Dançando funk, que porra é essa? Tô vendo outra alucinação Na sexta puxada vi o Justin Baby Beijando a boca de um negão Na sétima puxada meus olhos vermelhos fizeram zigue-zague E eu me vi legalizando junto com a M1 em raça Na oitava puxada nada mais fazia sentido Vi a Hebe Camargo correndo pelada Gritando da leste me dá um selinho em cima de um bode colorido Na nona vi outra coisa estranha Roberto Carlos cantando Gosto mais do que lasanha E nessa hora do nada Tava o pica-pau, Bob Marley e o chave Fumando erva venenosa do vejinho canave Fiquei sussu de tabela Não quero mais minha mente sangue Vi o falsão se virando nos trinta de calcinho sutiã Não me aguentei E dei a décima puxada Mas não vi alucinação porque caí da escada E lá no chão olhando pro teto vi a chuva e a lua A lua era lâmpada e as goteiras era chuva Que loucura de pobre, pobre louco Bebe só é de burro pra amenizar Um quilo, uma vela de sete dias Demora uma semana pra acabar Que loucura de pobre, pobre louco Bebe só é de burro pra amenizar Um quilo, uma vela de sete dias Demora uma semana pra acabar Cada puxada foi uma brisa E cada loucura foi uma tragada Vela de sete dias em Deus Sete mil e trezentas puxada Quem disse que dinheiro não ganha em árvore Nunca vendeu maconha Vem pro meu mundo que eu te ensino A gostar mais do que elas É quem gosta, gosta Quem não gosta não conhece O resto é moda porque foda É o Yoshi e o Galeste sim Tô tranquilinho, mas não tô sozinho Com os olhos gemelhinhos Igual japonêsinho Responde pra mim Como é que pode uma planta Me deixar feliz com o corpo Anestesiado, sentado, zareio Queijo e filim, pois não é crime Amarolando o dia inteiro Porque o verdadeiro crime É roubar a brisa dos parceiros E para tudo Aumenta o volume Pra disfarçar nossa tabela É chiclete de tutti A fruta e põe a Juliette Pra ficar chavosa Aí nós para o baile Tem rolê, só colocar no meu Neck, Stel, Ferrari O Ligo da Leste E o Bob Miley Também o Che Guevara Faz neblina onde chega E deixa um rasta Onde passa E com a vira da fumaça Ressuscita o verde e manda Quem disse que dinheiro não cresce em árvore Nunca vendeu maconha Quem disse que dinheiro não cresce em árvore Nunca vendeu maconha Tempo no meu mundo que eu te ensino a gostar mais do que lasanha Quem gosta, gosta, quem não gosta não conhece O resto é moda porque foda é o Yoshi e o da Leste Quem disse que dinheiro não cresce em árvore Nunca vendeu maconha Tempo no meu mundo que eu te ensino a gostar mais do que lasanha Quem gosta, gosta, quem não gosta não conhece O resto é moda porque foda é o da Leste Na décima primeira puxada confesso pra vocês Que eu vi o Chris Malambé na perna do Clebinho Teixe E também vi o TH com os olhos vermelhinho Cantando o Ice eu te pego e mandando beijo pro Fezinho Segue lá no Twitter Arroba da Leste MF Arroba MC Ocho Oficial E arroba DJ Gabi HG É o mundodofunk.com Tá ligado? Tá ligado? Eu sou da Leste Cheguei, mas tô saindo fora Vim chamar as tops Vem, mas só se pôr agora Em grados eis quarenta grau Eu quero baile funk De midi de mil e set Olê, vai adiante Eu sou da Leste Cheguei, mas tô saindo fora Vim chamar as tops Vem, mas só se pôr agora Em grados eis quarenta grau Eu quero baile funk De midi de mil e set Olê, vai adiante Não vem me dizendo Vô, que dinheiro é problema Faz por merecer Que eu faço valer A pena mulher que bom é velha Que faz investimento Financia, ousadia, luca Compete na lapatamento Sem carro, ousadinha Eu quero paz e mana E se eles tiram a onda Eu tiro de seu nome São no último volume Zé Povinho fica brabo Nasci pra ser patrão no carro Eu vou virar funcionário no peão Ali em Angra Fiz mais de dez mil e compra De onde o cifrão vem Não é da sua conta Doge Junior vestindo Christian Altier Deixar um espaço a descartei Sobre espaço pra vocês, mulher Só as melhores bandidas São selecionadas Se eu fosse shake Com cada uma eu casava Tô sem juízo Pois é de rolé que sou europeu Depois que eu gastei dez mil Perguntaram quem sou eu Tô sem juízo Pois é de rolé que sou europeu Depois que eu gastei dez mil Perguntaram quem sou eu Eu sou da leste Cheguei, mas tô saindo fora Vem chamar as tops Vem mais sozinho Vem mais sozinho Vem mais sozinho Agora A 12 e 40 grau Vou levar adiante De mil e cem Eu quero body funk Não vem me dizendo Que dinheiro é problema Faz por merecer Que eu faço valer a pena Mulher que bom é vera Que faz investimento Financia, ousadia, luta Com festa, no apartamento Sem carro, ousadinha Eu quero paz e money Se eles tiram a onda Eu tiro o tsunami Só no último volume Zé Polvinho fica brabo Nasci pra ser patrão Nunca vou virar funcionário No pião, ali em Angra Fiz mais de dez mil e compra De onde o cifrão vem Não é da sua conta Doce Junior Vestindo Christian Altier Deixar o espaço a descanteio Sobre espaço pra vocês, mulher Só as melhores bandidas São selecionadas Se eu fosse um shake Com cada uma eu casava Tô sem juízo Pois é de rolé Que sou europeu Depois que eu gastei Dez mil Perguntaram quem sou eu Tô sem juízo Pois é de rolé Que sou europeu Depois que eu gastei Dez mil Perguntaram quem sou eu Eu sou da leste Cheguei Mas tô saindo fora Vem chamar as tops Vem mais sozinho Vem mais sozinho Agora Na duzeis quarenta grau Eu quero baile funk De midi De mil e cem Vou levar adiante Eu sou da leste Cheguei Mas tô saindo fora Vem chamar as tops Vem mais sozinho Vou agora Na duzeis quarenta grau Vou levar adiante De mil e cem Eu quero baile funk Eu quero baile funk Vem mais sozinho Tentação Fora do normal Quem tem motor Faz amor Quem não tem Passa mal Tentação Fora do normal Quem tem motor Faz amor Quem não tem Passa mal Hoje tem vale funk Me trajei no estilo E liguei no ID da bandida Quando der meia noite Eu vou te buscar Convida suas amiguinhas Tá bom Conta pra ninguém Também não pode tirar foto Quando amanhecer Eu vou levar vocês Pra dar um olé de helicóptero A pegação é lá no ar Aproveita que nós tá bocando Enquanto geral Tá dormindo Ninguém tá sabendo Mas eu tô lucrando Então Tentação A gente tá meia sarada Vem Pra dar um olé de helicóptero E quando a lancha parar É que a festinha vai começar Então Tentação Tentação Fora do normal Quem tem motor Faz amor Quem não tem Passa mal Tentação 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 Fora do normal Tentação Quem tem motor Faz amor Quem não tem Passa mal Tentação 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 Fora do normal Quem tem motor Quem tem motor Faz amor Quem não tem Passa mal Tentação Tentação Fora do normal Quem tem motor Faz amor Quem não tem Passa mal Hoje tem baile funk Me trajei no estilo E liguei no ID da bandida Quando der meia noite Eu vou te buscar Convida suas amiguinhas Tá bom Conta pra ninguém Também não pode tirar foto Quando amanhecer Eu vou levar vocês Pra dar um olé de helicóptero A pegação é lá no ar Aproveita que nós tá bocando Enquanto geral Tá dormindo Ninguém tá sabendo Mas eu tô lucrando Então Tentação Fora do normal Quem tem motor Faz amor Quem não tem Passa mal Tentação Fora do normal Quem tem motor Faz amor Quem não tem Passa mal Eu sei como te impressionar Bota o cordão pra fora Que elas morrem Tô de RR Tajado de Christian Mulherada entre em choque Eu sei que ela sabe o que é bom Eu sei que ela sabe o que é bom Vem que é o da leste E o leão da baixa ali Até a santinha Desce até o chão Chamei a santinha Chamei a sarada Pra dar um roleinha Tumar E quando a lancha parar É que a festinha vai começar Então Tentação Tentação Fora do normal Quem tem motor Faz amor Quem não tem Passa mal Oh Tentação Tentação Fora do normal Quem tem motor Faz amor Quem não tem Passa mal Tentação Tentação Fora do normal Tentação 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 Uma mulher Tentação 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 Eu descobri o que ela quer Pega comigo que eu consigo te fazer mulher Rebola até o chão só pra chamar minha atenção Eu descobri o que ela quer Pega comigo que eu consigo te fazer mulher Rebola até o chão só pra chamar minha atenção Eu descobri o que ela quer Pega comigo que eu consigo te fazer mulher Fim de semana ela quer viajar Pega na descalça na areia da praia Pra que eles eu tinha o que me atar Eu sei que a nerd é o chão só larga O bebezinho eu sou vago e louco Eu bebo risco e é de burro Ela faz um xandom com água de couro Mas ela tá me olhando velho Pega na ciência de ouro Sou pobre mas garanto Sei fazer aquele amor gostoso Porque adianta ter dinheiro Mas não ter um principal Uma mulher de verdade faixa mesmo é de um crau Ela mora na zona sul E eu moro na favela Os demais ficou bolado Bravo que eu fiquei com ela Me levou pra conhecer Ipanema e Salvador Com essa mulher Pra onde me levar eu vou Eu descobri o que ela quer Pega comigo que eu consigo te fazer mulher Rebola até o chão só pra chamar minha atenção Ela sabe que o da leste é tudo de bom O mundo do funk, o pontacão Pensamentos trancados Mente imobilizada Na cela da solidão E o carai da pena não acaba na calada Tento deixar levar Destino é destino Então o que pretende dizer Será que tudo o que eu fiz nessa frieza Já foi em vão Te conto que eu fiz tudo por extrema precisão Não me jogo na vida por qualquer uma emoção Mas senhor é meu pastor Então se liga no refrão É fé em Deus Que a liberdade ainda canta os irmãos meus Pelado sem direito A fiança eu vou dar Por mais que a pena Seja longa Tranquilidade e equilíbrio Brindada Mente responsa é fé em Deus Que a liberdade ainda canta os irmãos meus Pelado sem direito A fiança eu vou dar Por mais que a pena Seja longa Tranquilidade e equilíbrio Brindada Aqui tem vários abalados Psicologicamente Já bateu pela pressão Da opressão inteligente Doutorados, espancados, dores, sede, frio e fome Vamos mudando pra pior Contraria nas leis Palavra chave eu sei Veneno, áudio, dor e trauma Abuso de poder Cicatrizes na minha alma Eu vou lutar Por mais que a pena Seja longa Tranquilidade e equilíbrio Blindada Mente responsa Eu vou lutar Por mais que a pena Seja longa Tranquilidade e equilíbrio Blindada Mente responsa Corpo aprisionado Mão status, ignorância Por causa do sistema Adolescente Se não tiveram infância Eu voltava e vem e para aqui No meu coração Somos índices negativos da população Discriminados, excluídos da sociedade É tanta injustiça nessa grande cidade Liberdade, liberdade Está distante Nem fui sentenciado O juiz me condenará E por Deus serei julgado Eu errei, eu sei Preperi a pena de morte Confinado, vigiado Entrei pro Big Brother Cometi crimes e crimes Meu ódio tomo fermento Podem prender meu corpo Mas jamais meu pensamento Vida bandida arriscada Falta de opção As vezes me envolvi Com mera ilusão Sonhei com um carro morto Apartamentos e atos Acordei, bolei um plano E fiz virar realidade É fé em Deus E a liberdade Ainda canta os irmãos meus Pelulado, sem direito A viagem se eu vou lutar Por mais que a pena Seja longa Tranquilidade e equilíbrio E nada nem te esposa E nada nem te esposa É o funk da capital, tolinho A número um de São Paulo Ela vem pro baile de vermelho Eu fico com água na boca Que delícia Ai meu Deus que mulher boa Ela passa segurando a bolsa da Louis Vuitton Alô Dança rebolando até o chão Ela vem pro baile de vermelho Eu fico com água na boca Que delícia Ai meu Deus que mulher boa Ela passa segurando a bolsa da Louis Vuitton Alô Dança rebolando até o chão Ela só peste as tentação Só quer do caro e do bom Quer um baile lotado pra ir com as amigas E beber champão Foi aonde eu percebi que ela tava me olhando A mais top de linha de unha vermelha Com dedinho me chamando Baladeira perigosa que chamando um lancinho Quer fazer marquinha em ângua dos reis? Tá solteira tão bem comigo Que hoje o raçante vai ser dia em um E a danada até canta Quando eu passo bolado tirando de giro Tua saia até levanta Foi onde os menino viu E pra nós esse foi o terça novinha No baile funk de calcinha vermelha Ela vem pro baile de vermelho Eu fico com água na boca Que delícia Ai meu Deus que mulher boa Ela passa segurando a bolsa da Louis Vuitton Alô Dança saia bolando até o chão Ela vem pro baile de vermelho Eu fico com água na boca Que delícia Ai meu Deus que mulher boa Ela passa segurando a bolsa da Louis Vuitton Alô Dança saia bolando até o chão Rebolando até o chão Rebolando até o chão Ela vem pro baile de vermelho Eu fico com água na boca Que delícia Ai meu Deus que mulher boa Ela passa segurando a bolsa da Louis Vuitton Alô Dança saia bolando até o chão Ela vem pro baile de vermelho Eu fico com água na boca Que delícia Ai meu Deus que mulher boa Ela passa segurando a bolsa da Louis Vuitton Alô Dança saia bolando até o chão Ela só pensa ostentação Só quer do caro e do pão Quer um baile lotado pra ir com as amigas e beber shampoo Foi aonde eu percebi que ela tava me olhando A mais top de linha de unha vermelha Com o dedinho me chamando Paladeira perigosa Que chamando um lancinho Quer fazer maquinha em agra dos ex A sol será tão bem comigo Que hoje o raçante vai ser dia em um E a danada até canta Quando eu passo bolando tirando de giro Tua saia até levanta Foi aonde o gazinho viu E pra nós esse foi o deixa novinha No baile funk de calcinha vermelha Ela vem pro baile de vermelho Eu fico com água na boca Que delícia Ai meu Deus que mulher boa Ela passa segurando a bolsa da Louis Vuitton Alô Dança saia bolando até o chão Ela vem pro baile de vermelho Eu fico com água na boca Que delícia Ai meu Deus que mulher boa Ela passa segurando a bolsa da Louis Vuitton Alô Dança saia bolando até o chão Rebolando até o chão Rebolando até o chão Ela só vai de cama a noite, ela é mala, ela é top, ela desce, ela sobe, ela vai, ela Ela só vai de cama a noite, ela é mala, ela é top, ela desce, ela sobe, ela vai, ela vai, ela vai, ela só vai de cama a noite, ela quer dançar, vou pro poadinho, disse eu sou safadinho, porque a minha mão não para de joelhar, então para de atiçar, pedaço de mão caminhou, fica no talentinho, ela consegue empinar, sem parar de rebolar. Ela é mala, ela é top, ela desce, ela sobe, ela vai, ela vai, ela vai, ela vai, ela só vai de cama a noite, ela é mala, ela é top, ela desce, ela sobe, ela vai, ela vai, ela vai, ela vai, ela só vai de cama a noite, ela quer dançar, vou pro poadinho, disse eu sou safadinho, porque a minha mão não para de joelhar, então para de atiçar, pedaço de mão caminhou, fica no talentinho, ela consegue empinar, sem parar de rebolar. Ela é mala, ela é top, ela desce, ela sobe, ela vai, ela vai, ela vai, ela vai, ela soba de cama a noite, ela é mala, ela é top, ela desce, ela sobe, ela vai, ela vai, ela soba de cama a noite. Ela é mala, ela vai, ela vai, ela vai, ela vai, ela vai, ela vai, ela soba de cama a noite, Ela é mala, ela é top, ela dance, se ela sobe, ela vai, ela vai, ela vai, ela vai, ela só vai de cama, ela é mala, ela é top, ela dance, se ela sobe, ela vai, ela vai, ela vai, ela só vai de cama, ela tchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchch Ah 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 Ela só vai De Porsche Cayenne, pego várias gatinhas Panema, só as trota de linha Beira, mato, repleto, espera o seu lar Vai ser aqui quando o baile acabar De Porsche Cayenne, pego várias gatinhas Panema, só as trota de linha Beira, mato, repleto, espera o seu lar Vai ser aqui quando o baile acabar Cadê as mulheres solteiras que não gostam de compromisso? Baladeira, nada que anda muito feliz Eu só quero gastar dinheiro rodeado de mulher Malandro é malandro e mané é mané, mané Falou do dia que eu tenho, de onde vem e quem eu sou? Cala a boca, zé porvinho que ninguém te perguntou Felicidade é vendaval Um dia vai e o outro vem Eu quero um baile lotado e várias notas de cem Pra comprar tudo que eu quero Vai mais de um milhão, mas não tem dinheiro que pague Meu amor pelo cifrão De Porsche Cayenne, pego várias gatinhas Panema, só as trota de linha Beira, mato, repleto, espera o seu lar Vai ser aqui quando o baile acabar De Porsche Cayenne, pego várias gatinhas Panema, só as trota de linha Beira, mato, repleto, espera o seu lar Vai ser aqui quando o baile acabar Cadê as mulheres solteiras que não gostam de um compromisso? Caladeira, nada, que anda muito feliz Eu só quero gastar dinheiro rodeado de mulher Malandro é malandro e mané é mané, mané Falou do dia que eu tenho, de onde vem e quem eu sou? Cala a boca, zé porvinho que ninguém te perguntou Felicidade é vendaval Um dia vai e o outro vem Eu quero um baile lotado e várias notas de cem Pra comprar tudo o que eu quero Vai mais de um milhão, mas não tem dinheiro que pague Meu amor pelo cifrão De Porsche Cayenne, pego várias gatinhas Panema, só as trota de linha Beira, mato, repleto, espera o seu lar Mas será que quando o baile acabar De Porsche Cayenne, pego várias gatinhas Panema, só as trota de linha Beira, mato, repleto, espera o seu lar Mas será que quando o baile acabar? Cadê as mulheres solteiras que não gostam de um compromisso? Caladeira, nada, que anda muito feliz Eu só quero gastar dinheiro Eu só quero gastar dinheiro rodeado de mulher Malandro é malandro e mané, mané, mané Falou do que eu tenho, de onde vem e quem eu sou? Cala a boca, zé porvinho que ninguém te perguntou Felicidade é vendaval Um dia vai e o outro vem Eu quero um baile lotado e várias notas de cem Pra contar tudo o que eu quero Vai mais de um milhão, mas não tem dinheiro que pague Meu amor pelo cifrão De Porsche Cayenne, pego várias gatinhas Panema, só as trota de linha Beira, mato, repleto, espera o seu lar Mas será que quando o baile acabar? DJ Wilton, mundodofunk.com Família de autênticos, é pesadão Segue no Twitter e contrate Arroba da Leste BR 965 estrela 21555 Ou, se preferir, 011-771-5493 Mundo do van, que pauta o pão Salvador 80 Quenta, 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 quenta Salvador 80 Feira, ousadia, pro carnaval é pegação Toda vinha que quer se envolver com o cabra da peste Perto pelo ourinho, louco na pegada do taleste Porque eu vou te batucar na garufada 1100 Eu vou acelerar, só pra tomar pra saber Tô, tozinho e deixo as outras com inveja, tô feliz Hoje é tua vez, mas amanhã é a vez delas Quero vê-las acabar Descendo até o chão De vestidinho curta, acelerou meu coração Tô ter a moto das notas Das notas, das notas, das notas Vinha tremendo, tremendo o bumbum Hoje é dia, rola, solta, parecendo cancão Salvador 80 Salvador 80 Feira, ousadia, pro carnaval é pegação Oh, na vinha que quer se envolver com o cabra da peste Perto pelo ourinho, louco na pegada do taleste Salvador 80 Feira, ousadia, pro carnaval é pegação Oh, na vinha que quer se envolver com o cabra da peste Perto pelo ourinho, louco na pegada do taleste Oh, pirimau Oh, na vinha que quer se envolver com o cabra da peste Oh, na vinha que quer se envolver com o cabra da peste Responde pra mim que homem nunca teve amante Pode mentir que eu não vou acreditar Responde pra mim que homem nunca teve amante Pode mentir que eu não vou acreditar Prefiro morrer negando do que assumir essa parada Uma aliança de ouro e nova aliança de prata Desligo o rádio celular Desligo o rádio celular São vários perdidões Pra ser fiel Só a torcida da gavião Responde pra mim que homem nunca teve amante Pode mentir que eu não vou acreditar Pode mentir que eu não vou acreditar Responde pra mim que homem nunca teve amante Pode mentir que eu não vou acreditar Prefiro morrer negando do que assumir essa parada Uma aliança de ouro e nova aliança de prata Desligo o rádio celular São vários perdidões Pra ser fiel Só a torcida da gavião DJ Wilson Responde pra mim que homem nunca teve amante Responde pra mim que homem nunca teve amante Pode mentir que eu não vou acreditar Responde pra mim que homem nunca teve amante Responde pra mim que homem nunca teve amante Responde pra mim que homem nunca teve amante Pode mentir que eu não vou acreditar Prefiro morrer negando do que assumir essa parada Uma aliança de ouro e nova aliança de prata Desligo o rato celular, são vários perdidões Pra ser fiel, só a torcida da gavião Responde pra mim que homem nunca teve amante Pode mentir que eu não vou acreditar Responde pra mim que homem nunca teve amante Pode mentir que eu não vou acreditar O da leste tá cantando, mexendo com as emoções Pra ser fiel, só a torcida da gavião Responde pra mim que homem nunca teve amante Pode mentir que eu não vou acreditar Responde pra mim que homem nunca teve amante Pode mentir que eu não vou acreditar Prefiro morrer de canto do que assumir essa parada Uma aliança de ouro e nova aliança de prata Desligo o rato celular, são vários perdidões Pra ser fiel Responde pra mim que homem nunca teve amante Pode mentir que eu não vou acreditar Responde pra mim que homem nunca teve amante Pode mentir que eu não vou acreditar Eu não vou acreditar Eu não vou acreditar Segue no twitter e contrate Arroba da Leste BR 965 estrela 21 555 Ou se preferir 011 771 5493 Mundo do funk, ponto pão Eu sou violento, marrento, sou MC Pet Tô na fase boa Todas elas me querem Eu sou violento, marrento Eu sou da Leste Fazer o que? Ah, moleque Eu sou violento, marrento Sou MC Pet Tô na fase boa Todas elas me querem Eu sou violento, marrento Eu sou da Leste Fazer o que? Ah, moleque Elas brigam e puxam o cabelo Só pra ver quem vai ficar comigo Se tiver solteira cai pra dentro Se tiver marido não domilho De piranha eu tô sossegado Só quero as minhas e que do lado E se se comportar dientinho Vou te levar pra andar no tomado Eita que vale pesado Os meninos é chave É a ostentação que ela quer Então limba cá na nave O ronco da mil e cem Aí sou que eu cheguei E quando eu tô em paz não quero guerra com ninguém Eu sou violento, marrento Sou MC Pet Tô na fase boa Todas elas me querem Eu sou violento, marrento Eu sou da Leste Fazer o que? Ah, moleque Eu sou violento, marrento Sou MC Pet Tô na fase boa Todas elas me querem Eu sou violento, marrento Eu sou da Leste Fazer o que? Ah, moleque Sorry for body rocking Tem, tem, tem que ter disposição Só quem é cola casais mais Dinheiro é preto pra gastar Gasto de hoje que amanhã tem mais Eu invisto na alegria Não tem dinheiro que compraria Nossa liberdade De dar nos bares todo dia Não, não Eu não sou gayboy A bandiga não é mais princesa Tudo mudou Agora da Virmão tá tudo firmeza Em Santa é muita treta O money vale mais que a gente Meu coração é frio Mas minha pegada é quente É a ostentação que ela quer Então deixa eu pagar pra você Te levar pra praia da barra No conforto da CRV Então vem mulher Porque hoje eu tô daqui de jeito Pode vir com as suas amigas Os parceiros também tá do jeito Eu sou violento Marrento Tem, me ciflete Tô na fase boa Todas elas me querem Eu sou violento Marrento Eu sou da Leste Fazer o que? Ah, moleque DJ Wilton na produção Moleque é pesadão Quando ela descer até o chão Tchou, 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 tchou Eu sou violento Marrento Tem, me ciflete Tô na fase boa Todas elas me querem Eu sou violento Marrento Eu sou da Leste Fazer o que? Ah, moleque Sorry for body rock Eu sou da Leste Fazer o que? Ah, moleque Eu sou da Leste Fazer o que? Ah, moleque Cheguei Cheguei, saí fora Voltei Mas me acompanhado Cheguei, cheguei, saí fora Voltei Mas me acompanhado Eu sou da Leste É o certo O errado É o certo É o errado Sem responsabilidade Ninguém é de ninguém Vilão Quer vilão Faz grande da vida E tem a 240 Partindo para os bairros O moleque doido Tá sem freio na nave Antes contava a moeda Hoje só conta a nota de 100 Chama as tropes Bebe, 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 bebe Vem pro baile funk que tá tendo ousadia e álcool E no final Quero geral descontrolado Onde 10 mil vai No mesmo tempo vem Claro que é São Paulo Capital das notas de 100 Onde 10 mil vai No mesmo tempo vem Claro que é São Paulo O capital das notas de 100 Cheguei, saí, fora Voltei Mas me acompanhado Eu sou da Leste Com as fotos de Angra do lado São Paulo É o estandação Dele é lá Do meu é ouro O que eles têm Nós têm dobro É o cotinho Mas tem tanto dinheiro Que tô até enjoando De onde ele vem Tu vai morrer se perguntando Malandro é malandro Malandro é malandro Malandro é malandro é Cada um aço Eu vou na minha 5 é Alce de boy com 9 e 4 Tudo liberado Certo é o certo O errado é o errado Sem responsabilidade Ninguém é de ninguém Vem Vilão quer vilão Faz bandida Vem a 240 partindo para os bairros Moleque doido tá sem freio na nave Antes contava a moeda Hoje só conta na tarde sem Vem Chama as tropes Vem Vem pro baile funk que tá tendo ousadia e álcool E no final Quero geral descontrolado Onde 10 mil vai No mesmo tempo vem Claro que é São Paulo O capital das notas de 100 O capital das notas de 100 Onde 10 mil vai No mesmo tempo vem Claro que é São Paulo O capital das notas de 100 Cheguei sai fora Voltei Mas bem acompanhado Eu sou da Leste com a Sof de Angra do lado São Paulo é ostentação Um dele é lado O meu é ouro O que eles tem Nós tem Eu chamo ela de bandida Ela me chama de vilão A verdadeira mas mas Deusa da ostentação Ela gosta de raia Buzi tem uma de cada cor Chama as amiga Põe o shortinho Meu Deus aumenta esse calor Ela quer dançar Ela quer se divertir Não tem mais o que comprar Então foi pro baile Curte Garota envolvente Do sorriso atraente Corpo perfeito Na cama é atente Desce que desce 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 Vai Continua assim Sobe que sobe Sobe Vem olhando pra mim Ela é funkeira Baladeira E não quer compromisso Será que se eu chame ela vem Dançar comigo Chamei Ela veio com o charme Glamour Depois do baile Me levou pra sua mansão Nas horas sul Chamei Ela veio com o charme Glamour Depois do baile Me chamou Na sua mansão Nas horas sul Eu chamo ela de bandida Ela me chama de vilão A verdadeira mas mas Deusa da ostentação Ela gosta de raia Buzi tem uma de cada cor Chama as amiga Põe o shortinho Meu Deus aumenta esse calor Eu chamo ela de bandida Ela me chama de vilão A verdadeira mas mas Deusa da ostentação Ela gosta de raia Buzi tem uma de cada cor Chamei Põe o shortinho Põe o shortinho Meu Deus aumenta esse calor Eu chamo ela de bandida Ela me chama de vilão A verdadeira mas 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 Deusa da ostentação Ela gosta de raia Buzi tem uma de cada cor Chama as amiga Põe o shortinho Meu Deus aumenta esse calor Ela quer dançar Ela quer se divertir Não tem mais o que comprar Então fui pro baile Curte Garota envolvente Do sorriso atraente Compo bem feito Na cama é atente Desce que desce Desce Vai 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 Continua assim Sobe que sobe 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 Vem olhando pra mim Ela é funkeira Baladeira e não pra compromisso Será que se eu chame ela vem Não sai comigo Chamei Ela veio com o charme e glamour Depois do baile me levou Pra sua mansão Nas horas sul Chamei Ela veio com o charme e glamour Depois do baile me chamou Na sua mansão Nas horas sul Eu chamo ela de bandida Ela me chama de vilão A verdadeira mas mas Deusa da ostentação Ela gosta de raia Buzi tem uma de cada cor Chama as amiga Põe o shortinho Meu Deus aumenta esse calor Meu Deus aumenta esse calor Eu chamo ela de bandida Ela me chama de vilão A verdadeira mas mas Deusa da ostentação Ela gosta de raia Buzi tem uma de cada cor Chama as amiga Põe o shortinho Meu Deus aumenta esse calor Ela quer dançar Ela quer Tequila Pra as meninas Pra ficar loucona Quando elas bebem Quando elas bebem elas perdem a vergonha Tira a roupa e desce até o som Eu sei Eu sei Quando cheguei no baile funk ela viu Cheguei que nem o tsunami Ela admitiu Com os olhos vermelho Toda gatona Eu me convidei Pra ficar 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 Pra 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 ficar Louca de maconha, louca, louca de maconha Louca de ladinho, ela desce até o chão Louca de maconha, louca, louca de maconha Louca, louca de ladinho, ela desce até o chão Louca-duma, louca-duma, louca-duma Põe a leite tequila Trás menina pra ficar loucora Quando elas bebem elas perdem a vergonha Tira a roupa e desce até o sol Eu sei, quando cheguei no baile funk ela viu Cheguei que nem o de cenário e ela admitiu Com os olhos vermelhos, toda da tona convidei pra ficar Pra ficar, pra ficar, pra ficar, pra ficar Pra, 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 pra Pra ficar, pra, 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 pra Louca de maconha, louca, louca de maconha Louca de ladinho, ela dança até o chão Louca de maconha, louca de maconha Louca, louca de ladinho, ela dança até o chão Louca de maconha, 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 louca de maconha Amor menos recalque nesse baile Eu vou de Onete, de Amarok, vinte mil cruzeiros pra gastar Mas amor menos recalque, sai do pé, morre pra lá Sete com sete é quatorze, mais sete é vinte e um da leste Mandou pro recalque, vai tomar no cu Eu vou de Onete, de Amarok, vinte mil cruzeiros pra gastar Mas amor menos recalque, sai do pé, morre pra lá Sete com sete é quatorze, mais sete é vinte e um da leste Mandou pro recalque, recalque, recalque Vai tomar no cu Não quero saber de nada, nem quanto é Esse é meu lema, sem pá de varia, sai do meu pé Dinheiro não é problema, vai, desacreditou de mim Agora segura, eu tô suave, você tá na pendura Você só quis o meu mal, me foi na pior E viu quando eu tropecei, seu pesadelo tá de foco Você também, eu quando eu cheguei Da tua cara eu tenho nojo, da tua cara eu tenho nojo Se uma palavra vai mais que um top é essa que deixou de olho roxo Mas se acostumando que eu cheguei pra ficar Porque daqui ninguém me tira, e aqui é o meu lugar Voou para de indireta pra mim Você quer que eu te dê ibope, valeu, mas não tô afim A foto no meu Instagram, você curtiu sem querer Fala mal, mas adora, curte meu jeito de ser Ai, ai, não tenho dó, não tenho dó de Zé Mané E quando eu passo de nave, eles sempre tão a pé Mas amor, menos recalque Eu vou de Ornete de Amaraque, gente, o meu cruzeiro pra gastar Mas amor, menos recalque Sai do pé, morre pra lá Sete com sete é catorze Tá ligado que eu não brinco, quem odeia o recalque Agora vou me dar um grito Eu vou de Ornete de Amaraque, gente, o meu cruzeiro pra gastar Mas amor, menos recalque Sai do pé, morre pra lá Sete com sete é catorze Mas sete é vinte e um da leste Mandou pro recalque Vai tomar no cu Vai tomar no cu Eu vou de Ornete de Amaraque, vinte mil cruzeiros pra gastar Mas amor, menos recalque Sai do pé, morre pra lá Sete com sete é catorze Mas sete é vinte e um da leste Mandou pro recalque Vai tomar no cu Eu vou de Ornete de Amaraque, vinte mil cruzeiros Pra gastar, mais amor, menos recalque Sai do pé, mole pra lá, 7 com 7 é 14 Mais 7 é 21 da leste, mandou pro recalque Vai tomar no cu, vai tomar no cu Não quero saber de nada, nem quanto é Esse é meu lema, sem pá de varia, sai do meu pé Dinheiro não é problema, vai, desacreditou de mim Agora segura, eu tô suado Você tá na pendura, você só quis o meu não me ver a pior E quando eu professei, seu pesadelo tá de volta Você temeu quando eu cheguei, da sua cara eu tenho nojo Se uma palavra vai mais que um tapa, essa te deixou de olho roxo Vai se acostumando que eu cheguei pra ficar Porque daqui ninguém me tira, e ali é o meu lugar Voou, para de indireta pra mim Até que eu te dei, bop valeu, mas não tô afim A foto no meu Instagram, você curtiu sem querer Fala mal, mas adora, curte meu jeito de ser Ai, eu não tenho dó, não tenho dó de Zé Mané E quando eu passo de nave, eles sempre tão a pé Mais amor, menos recalque Eu vou jornete de Amaral, que vinte mil cruzeiros pra gastar Mais amor, menos recalque Sai do pé, morre pra lá Sete com sete a quatorze Tá ligado que eu não brinco, quem odeia o recalque Agora vou me dar um grito Eu vou jornete de Amaral, que vinte mil cruzeiros pra gastar Mais amor, menos recalque Sai do pé, morre pra lá Sete com sete a quatorze Mais sete a vinte e um na leste Mandou pro recalque Vai tomar no Essa é mais uma da Pintos Power DJ Wilton Bancadão violento treme o chão Tonelada de monstro na pisa e camarote É pesadão Eu sou monstrão, tu é monstrão, nós é monstrão, mas eles não Pode falar de boca cheia Ostentação Eu sou monstrão, tu é monstrão, nós é monstrão, mas eles não Pode falar de boca cheia Ostentação Eu sou monstrão, tu é monstrão, nós é monstrão, mas eles não Levanta as taças pro alto e um brinde a ostentação Aumenta o volume, apaga a luz E o monstro dos monstros tá encostando No bairro em faca de resposta Camarote bolado respirando Aqui tem dinheiro pra gastar A do 20 na nave importada Da zona sul nós vamos pra baixada De mil e cem cilindrada Ô cachorro, aquela mina que tá Olhando pra você, chama ela de canto Convindo as amigas, vamos que vamos Avisando a ela que nós não tem hora pra voltar Mas pra começar, nós tem Dinheiro pra gastar Ela com falta de luz, pulseira, vivar E moe, chandão, puro, clamor Deixa a rosão naquele fim Bebendo whisky, Red Bull Nota de cem a mão Ô meu bolso é um jardim, tá sobrando Mulher, vamos dividir Uma pra tu e uma pra mim Uma pra tu e uma pra mim Uma pra tu e uma pra mim Assim que o nosso vive a vida E ficar feliz Eu sou monstrão Tu é monstrão Nós é monstrão Mas eles não Pode falar de boca cheia Ostentação Eu sou monstrão Tu é monstrão Nós é monstrão Mas eles não Levanta a assaça pro alto Um brinde a ostentação I've been married long time ago Ostentação Eu sou monstrão Tu é monstrão Nós é monstrão Mas eles não Pode falar de boca cheia Ostentação Eu sou monstrão Tu é monstrão Nós é monstrão Mas eles não Pode falar de boca cheia Ostentação Eu sou monstrão Tu é monstrão Nós é monstrão Mas eles não Levanta as taças pro alto e um brinde a ostentação Aumenta o volume, apaga a luz E o monstro dos monstros tá encostando No baile forte de esconde Camarote bolado, vencerando Aqui tem dinheiro pra gastar A do 20 na nave importada Da zona sul nós vamos pra baixada De mil e cem cilindrada O cachorro, aquela mina que tá olhando pra você É chamar ela de canto, convido as amigas Vamos que vamos do rolê Avisa pra ela que nós não tem hora pra voltar Mas eu vou pensar, nós tem dinheiro pra gastar Ela com ponto de luz, pulseira, vivar E moeçando por o glamour Deixa a bolsão naquele pique Bebendo whisky e Red Bull Nota de cem é má Não, meu bolsão, o jardim tá sobrando Mulher, vamos dividir Uma pra tu e uma pra mim Uma pra tu e uma pra mim Uma pra tu e uma pra mim Assim que o nosso vive a vida E ficar feliz Eu sou monstrão, tu é monstrão Nós é monstrão, nós é monstrão, mas eles não Pode falar de boca cheia Ostentação Eu sou monstrão, tu é monstrão Nós é monstrão, mas eles não Levanta as taças pro alto Um brinde à ostentação Eu sou MC da Leste 17 de junho de 2013 Através da minha voz Salve ao pátria amada Salve ao pátria amada e quando eu amo Eu defendo a própria morte Hoje não foi pro governo Aquele dia de sorte É por direitos e não por centavos Vem, vem pra rua Quem sou eu? Eu sou aquele que cansou De tanta impunidade De juros abusivos De todas as corrupções E de tantas falcatruas Sou brasileiro E eu não desisto nunca Só lesman gentil verás Que um filho teu não foge a luta gigante Brasil acordou Sem violência eu quero mudança Pros nossos jovens Idosos e crianças Eu sou brasileiro E eu não desisto nunca Só lesman gentil verás Que um filho teu não foge a luta gigante Brasil acordou Sem violência eu quero mudança Pros nossos jovens Idosos e crianças Eu sou brasileiro E eu não desisto nunca Só lesman gentil verás Que um filho teu não foge a luta gigante Brasil acordou Sem violência eu quero mudança Pros nossos jovens Idosos e crianças Valeu DJ Juninho FZR E Frank TV Que tá junto comigo nessa batalha E com vocês também Brasileiros e brasileiras Vamo pra rua Vamo protestar Porque só de repente de nós O Brasil mudar Então vamo que vamo Vamo protestar 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 Tô precisando de alguém que me entenda pro parar e trocar umas ideias A chuva é passageiro e mais um louco aqui dentro odiado por coisas velhas É que no meu tempo se dava mais valor as pessoas e não pro que elas tem Queria voltar no tempo e pausar bem no momento que a vida andava bem Sei lá, não é a mesma coisa, sem a garota que eu amo não dá graça de viver Não dá pra explicar, muito menos pra entender Meu melhor amigo é chapado e tá pouco se lixando pro mundo lá fora Ele vai comigo pra onde eu vou, o nome dele é skate e tem quatro rodas E o meu skate deu, vai seguindo em frente, batendo de frente, sem olhar pra trás Só com o plano em mente, arrumar o dinheiro pra aluguer sou independente Não sou prego pra tá na água dos meus pais, mas sou cialite, sou mais indelinquente Mas foda-se essa porra de sistema, vocês querem guerra e eu só quero paz Eu só quero paz Eu só quero paz Cresci, meus problemas cresceram É maior que eu, é maior que eu Eu cresci, meus problemas cresceram É maior que eu, mas não é maior que Deus Eu tenho que aprender a ser forte sozinho Porque ninguém vai ser forte por mim Aprendi a escolher meus melhores caminhos Não é o caminho que você quer que eu vou seguir Eu sou bicho solto, meu mente é meu guia Minha cara é não pião e fumaça todo dia Tô tentando parar com essa porra Mas só quem entende Não é da noite pro dia Na nave eu tô Não tô mais chorando Por aquela mina que se foi e não voltou Pra onde a estrada foi ou não Sem direção e sem rumo Mais um louco à procura do amor Começa a garoa fina Rasga a pele em uma lâmina de... Tensão, 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 tensão É, neguinho, no meu tempo Nós olhava pra os dois lados da rua Falando se atropelado Hoje em dia Nós olhava os dois lados da rua Pra não levar um tiro na cara, tá ligado? É, a quebrada tá assim Zona louca até o fim Tô junto com meus parceiros Disposição tem sim Nada aí, bem linda Lá, 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 ui E no final O certo vai prevalecer O certo vai prevalecer É, a quebrada tá assim Zona louca até o fim Tô junto com meus parceiros Disposição tem sim Lá, 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 ui E no final O certo vai prevalecer O certo vai prevalecer Posso ser bem a chiqueira Vai ser desse som Da periferia Quem tá dividindo Não vai dar um valor Porque o dia a dia Tá embaçada E a molecadinha Não tá querendo estudar E algo me diz que Isso ainda pode piorar Nós é a nata E não pode deixar Barreir a nave Ocentação é ilusão Mas aqui é de humildade Proceder e de igualdade Só quem é vai dizer Os que nunca falha Tá de volta Só tenta segurar aí A diferença é que Nós tá dez mil vezes mais pesado Eu vou pelo certo Não fecho com o safado É nós por nós Eu por você Você por mim E vice-versa Se for Jack O talarico Amigo Não tem conversa É aqui pra dançar assim Zona louca até o fim Tô junto com meus parceiros Disposição tem sim Pra dar e vender Lá, 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 ui E no final O certo vai prevalecer O certo vai prevalecer É a quebrada tá assim Zona louca até o fim Tô junto com meus parceiros Disposição tem sim Pra dar e vender Lá, 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 ui E no final O certo vai prevalecer Atirando pra cima Já tô de rimar Acerto algum Algo 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 Tá no avós, o barato é louco, o processo é lento, mas o bote é veloz Se moscar na viela, é babum, vai pro saco Se moscar na madruga, é bala pra tudo que é lado Mas eu tenho fé em Deus, elas não vão me atingir Protejar minha família, sou pobre louco até o fim E pensar em verdade, cala todos os irmãos Tá ligado moleque pra sonatar na contenção Tô pra pé quente, eu tô ciente, a chapa é quente, atira dentes É a monstra, você tá ligado, quer ideia, tô lá adora Dead black, vontade é, vocês não vão conseguir Eu protejo minha família até eu cair E pra me derrubar, vai ter que vir de bazuca Faz o contato, vacilão, baga, toma no nanuca É a quebrada assim, zona louca até o fim Tô junto com meus parceiros, disposição desce Tô junto com meus parceiros, disposição desce Pra dar e vender, lá 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 o fim E no final, o certo vai prevalecer O certo vai prevalecer É a quebrada tá assim, zona louca até o fim Tô junto com meus parceiros, disposição desce Tô junto com meus parceiros, disposição desce Agora na bala, vinho que agora é pesado Moleque, ele é a anata, mas na antiga era um sete Não, meu mano, eu tô ligado Da vilão doça, cobreceira desce Contra a água, eu não me sinto, tá ligado? Moleque, blé, seu salve para o PP E digam, salve, salve, você sei que Porro da fé de mexia, você fala Lá lá lá, vinho que piscou E rau e rau, que é tu, os jogos negros Daquela festa, cara fiela Para as crianças e por isso o vidão deixou Eu cheguei a esperança Essa filha do lado, onde o luar Nós no passado, já vi nenhum querido Boa, meu colado, é mais que é ligado Aumenta a leite, aumenta a pão Aumenta a produção, faz o salário Não, meu irmão, não dá pra nada não Porque ele tá ligado, já o jantou O recado, ou se não virou posto E só quem senta ligado E não esquece de alguém Que perdoa a família Pode pra quem não tá em pé Mas a vida vira sintonia E hoje em dia, hoje moleque Que tá comigo Tá ligado, que fortalece É o bete, ou de novo Moleque, mas Escuta as que eu mando É o Marcelo Moleque, fulano e sem plano Não fala mal Porque não tem o que falar E aí, abre o guarda Tá ligado, é mais que tá E dá cinza, rala Moleque, é no sapatinho Realdade, disciplina Salve, chumorinho Tá ligado, que o nosso bonde É piadão pela fé Assim que é Um salve, sou mano De dia, né E vamos juntos Desturados Até onde Deus quiser É Porque nossa vida é assim É calma O dia de amanhã 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 Fui treze Mas aí, família Tô lembrando do meu passado Resolvi fazer essa letra E bom, tá ligado O funk falsete O funk que tem ideologia Mostra E tem muitos que não vão gostar Que eu tô ligado, tá ligado No passado Mas afinal não faz nada Pra agradar ninguém Ser funk é exatamente isso É uma foto amarela E quem quiser que bate de frente Eu não sou mais que ninguém Eu não sou mais que ninguém Eu sou apenas Eu sou Eu não sou mais Tipo guerrilla 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 Mostra Desbosta Tchau Negócio Tomado que lasanha 3 não, viu, porra Fumei tanto do verdinho Que pintei com a voz estranha Admiro quem não fume Eu gosto mais do que lasanha As mina da quebrada fica tudo me zoando Meu só é de japonês Mas a pegada é de africano Só tô louco que às vezes Fico até meio engraçado Fumo até cair Quando eu caio eu fumo deitado Não saio com paniquete Só com lariquete O truque tem quatro lanches Um big, 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 mac De boné pra trás As cocotinhas Entre choque Vaga, vagabundo Nato E com apenas 19 Só um menino bom Que tem problema na cabeça Aceitamos os redes Seus problemas já esqueça O moleque é bolado Pensa só o que acontece Sabe quem vos fala É o MC da Leste A polícia de São Paulo Está progredindo Se proliferando Cada vez evoluindo Antes do passado Veja só o que acontece Só comia coxinha Hoje comem Big Mac Big, 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 mac Comiam coxinha Hoje comem Big Mac Sabe quem tá falando Sabe quem tá falando Sabe quem tá falando É o MC da Leste Big Box Big Box Boladão É no sapatinho Salve para a produção Salve Petro Moreninho O Anderson Pjl Assim que é Um salve para o Marcelo Um salve para o Didi DJ André O moleque é bolado Então nós não esquecem O moleque é chapa quente Eu sou o da Leste E salve para os autenticat Tá ligado moleque? Zica assim que procede Na tua rima é na hora E se liga não se ilude Se tu gostou Clica em gostei no Youtube E assim que é Compartila no Twitter No Facebook E assim que a porra toda se procede Tu tá ligado Que a humildade prevalece Com as menina Com os moleque Numa zona Suzona Oeste E na zona Norte Também zona Leste E assim que é Eu falo aqui na manhã Os moleque de São Paulo Gostam mais o que ele é sanha Minha voz ficou estranha Twitter 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 A droga Da Leste BR Twitter Arroba MSPET MF É nóis Esse aí eu não sei o Twitter não Mas pode subir É ligado Fumei 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 Tanto do Verding Que brinquei com a voz de spray Eu acredito Em teu olhar Viu meu destino Hoje é como eu quis Você me fez amar Me ensinou a ser feliz As horas mais difíceis Me ajudou a superar Meu anjo protetor Obrigado por estar Ao meu lado Quando mais Me sentia fraco Te dou o teu valor E sou recompensado Adeus Agradeço Hoje é como eu queria Tenho você pra me abraçar Em uma noite fria Minha estrutura Meu guia É você Só você É cada dia Mais e mais Não posso te perder Muitos problemas Superados Provinham Pelo inferno Você é minha recompensa Mas às vezes Sempre A Deus Agradeço E vou te dizer Eternamente Da leste Amamos você Eu acredito Em teu olhar Em teu olhar Viu meu destino Hoje é como eu quis Você me fez amar Me ensinou a ser feliz As horas mais difíceis Me ajudou a superar Meu anjo protetor Obrigado por estar Ao meu lado Quando mais Me sentia fraco Te dou o teu valor E sou recompensado Adeus Agradeço Hoje é como eu queria Tenho você Pra me abraçar Em uma noite fria Minha estrutura Meu guia É você Só você Já cada dia Mais e mais Não posso te perder Muitos problemas Superados Provinham Pelo inferno Você é minha recompensa Mas às vezes Sempre A Deus Agradeço E vou te dizer Eternamente Da leste Amamos você Eu acredito 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 Eu acredito